Eu tô fazendo esse vídeo por motivos bem específicos, primeiro que tá todo mundo falando no Twitter desse novo filme da Barbie, eu acho que a maioria das coisas que eu sei é sobre esse filme é através dos memes, e acredito que todo mundo né, porque se o Twitter não é a rede da fofoca eu não sei mais o que que é, e eu pensei em trazer essa fofoca pra cá, porque é tudo que a gente sabe desse filme, é a hype que tão criando, já que a Mattel, que eu não sei se tu sabe, mas não é uma pequena empresa, e a Warner, que eu também acredito que tu conheça né, que também não é uma pequena empresa, se uniram pra então fazer um live action da Barbie, até aí eu tava, não tava entendendo a hype das pessoas, e na verdade entendo né, porque tem muita grana envolvida, mas não tava entendendo na bolha das páginas que eu sigo, das pessoas que eu sigo, que gostam muito de cinema, um deles é o Tuoto, vou recomendar o canal dele, e o Instagram dele, porque é muito bom cara, os stories do Tuoto é, mas enfim, eu decidi fazer o vídeo, porque eu pensei, o que que eu vou falar sobre o filme, vai ser mais fofoca? vai ser pra mostrar a foto do, do, da nova Barbie, do novo Ken, que a gente já vai falar em seguida, mas não, não era por causa disso, é porque eu descobri, que a diretora do filme, vai ser a Greta Gerwig, a Greta, pra quem não sabe, ela dirigiu alguns filmes com o Homem na Veige, e ela também, é, foi protagonista no Francis Ha, eu conheci esse filme numa época que ele me marcou bastante, e eu meio que criei um carinho por ela, pela Greta, e fui acompanhando os outros filmes dela, um dos mais conhecidos é o Lady Bird, né, dirigido por ela, o Francis Ha foi o Noah, noivo, marido, namorado, não sei, eu sei que eles são um casal hoje, que é o Noah Baumbach, é, eles, né, são um casal que gosta de fazer esse filme meio indie, meio hipster, hipster de Hollywood, né, porque tem um baita orçamento e tal, feito pela A24, e aí eu descobri que vai ser um filme dirigido por ela, com o roteiro dela e do Noah, e isso me fez ficar intrigado, e vim aqui pra, sei lá, fazer fofoca e deixar esse vídeo pra posteridade, porque esse filme tem, fazem dois anos que a galera tá falando disso, né, e, desde 2019, e o filme vai sair em julho do ano que vem, 2023, tudo que você sabe é fofoca, não tem trailer, não tem teaser, não tem nada, e, mas eu fiquei me perguntando que tipo de filme vai sair, cara, Mattel, Warner, Greta, e o Noah como roteirista, e no elenco, o Ryan Gosling, acredito que muitas pessoas gostaram como o Kane, e realmente ele fecha, ele parece o Kane, né, e a Margot Robbie, é uma das minhas atrizes preferidas, eu acho que ela é muito versátil, né, vi muitas pessoas falando que ela é tipo a Barbie, porque é verdade, né, a Barbie é psicóloga, a Barbie é médica, veterinária, cozinheira, Uber, mistura tudo isso com o Will Ferrell junto, e muito rosa, e fico me perguntando qual vai ser o público-alvo desse filme, né, porque assim, se eu penso na Margot Robbie, eu lembro de o Love of Wall Street, não é um público infantil, claro que ela é uma atriz muito versátil, né, Ryan Gosling também, eu logo lembro do Drive, se bem que tem o La La Lente, que é um filme chato dele, o Will Ferrell eu lembro do Elo Perdido e o Âncora, que também não é nada pra criança, assim, mas também ele fez aquele filme do Elfo, né, esse vídeo ele tá fazendo muito mais perguntas do que respostas, mas se acostumem, porque é um quadro, um tipo de vídeo que eu quero trazer mais aqui pro canal, que é mais uma conversa. Então, não sei o que esperar, não tem trailer, por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra posteridade, como eu falei, e pra botar minhas impressões, o que eu acho que vai ser. E na internet, né, todo mundo, a thumbnail desse vídeo é o meme, né, da galera, gentlemen, os lads, de terno, pedindo um ingresso pra Barbie, porque o que eu acho que vai acontecer é meio isso, eu acho que esse vai ser um filme-evento, muito parecido com o que o Top Gun foi agora, recentemente, e com certeza esse filme vai estar no Oscar, eu já tô dando aqui o meu palpite, esse filme vai estar no Oscar, porque tem elenco de Oscar, tem... é a Barbie, acho que todo mundo conhece essa boneca, essa marca, né, então vai ser uma coisa que vai quebrar gerações, digamos assim, e vai ser um evento no cinema, vai ser um filme que vai... eu tô chutando, prevendo, na verdade, que vai ser um filme que vai lotar cinema, vai ter muito o que falar, vai ter um milhão de vídeos do Ei Nerd, vai rolar isso, cara, então vai ser um filme-evento. Do que que vai ser? Eu vi uma galera falando, eu acho que isso não é nada oficial, é meio que fofoca também, que vai ser... vão ser várias Barbies, né, não vai ser uma Barbie que faz tudo, e essa Barbie que vai ser a Margot, ela vai ser expulsa do reino da Barbie, e o... por ela não ser perfeita, né, acho que eles vão trazer um pouco o questionamento do tempo mais moderno, né, que a Barbie sempre foi aquele padrão, e mesmo a Margot Robin também sendo esse padrão, eu acho que eles vão... é... explorar um pouco essas questões, tenho quase certeza, eu espero, na verdade. E aí o Will Ferrell vai ser o vilão, né, ele tem cara de vilão, o Will Ferrell, atrás da Margot Robin e do Ryan Gosling, que... sei lá, cara, eu acho que o Ryan Gosling vai ser o... vai ser o acompanhante da Barbie, não sei, não sei... mas tô muito curioso pra ver esse filme, e já deixo aqui a minha previsão de que vai ser filme de Oscar, vai ser filme evento, vai ser filme família, entendeu, vai ir o... vai ir o... o neto, o vô, o tio bigodudo, o primo emo, e é incrível como as marcas, né, óbvio, e a Warner e tudo mais, mas eles já tão plantando, né, essa semente da galera querer saber o que que vai acontecer no filme, tanto que, cara, desde 2019 tão falando, eu tô aqui fazendo um vídeo, porque a internet tá toda falando, e eu também quero trazer inscritos novos pra Pancake, então se tu chegou nesse vídeo por causa do filme da Barbie, comenta ali embaixo, escreve no canal, pô, a gente fala de muita coisa aqui. Mas voltando ao que eu tava falando, eu acho incrível como essas marcas, né, criam essa hype em cima, que nem filme da Marvel, né, como eu falei, o Wayne Nerd faz 400 vídeos falando de uma pequeníssima cena, assim, da maquiagem num... de um personagem vai... vai destrinchando tantas coisas, e eu tenho receio de que isso pode acontecer com esse filme, Mattel e Warner aí, produtores, que eu sei que a Margot Robbie também é produtor, cuidem pra não criar uma hype tão grande e lançar teaser, trailer, cena antes do filme, e depois a gente chega lá e se arrepende, né, que então... com muito cuidado, né, porque falta um ano pro filme lançar e a hype, pelo menos no Twitter, nas redes sociais, tá gigantesca, então cuidado pra não baterem a cara. Eu tô esperando um bom filme da Greta Gary, um evento, quero ir no cinema e me divertir com a minha namorada, quero o rico Will Ferrell, quero... mesmo não sendo tão inserido no universo da Barbie, quero me inserir no universo da Barbie, e o que mais eu quero? Quero que tu deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e eu te vejo na próxima. Grande abraço, tchau. E aí, 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 e aí? O que é isso?